Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente tem mais um vídeo desse nosso quadro sobre como transferir sua profissão, como exercer sua profissão aqui nos Estados Unidos e o papo vai ser, como você viu no título, sobre nutricionista. Mas como sempre, assiste até o final, porque eu não só vou falar o que você tem que fazer para exercer como nutricionista, como eu também vou te dar opções de plano B para que você, caso não queira, passar pelo processo todo para validar ou exercer de novo como nutricionista, que você tenha algum plano B um pouco mais rápido para você conseguir continuar na área, mas talvez não na mesma profissão, né? Mas enfim, planos B. Queria só destacar rapidinho aqui, como sempre, que isso aqui não tem nenhuma intenção de ensinar você a como conseguir uma permissão de trabalho para trabalhar como nutricionista aqui. A intenção aqui não é tocar em assunto de vista, etc. A intenção aqui é realmente esclarecer o caminho educacional que você tem que percorrer. E os Estados Unidos funcionam por estado, então sempre, em qualquer vídeo que você assista, sobre como validar, como exercer sua profissão nos Estados Unidos, sempre verifique no estado em questão que você vai querer morar, se as coisas funcionam dessa forma ou se existe algum requisito a mais ou alguma diferença, porque às vezes isso acontece aqui no país. Mas vamos ao assunto em si. Primeiramente, eu preciso destacar uma diferença de nomenclatura, que quando a gente vai traduzir do português para o inglês, a gente faz errado, eu fazia errado, descobri pesquisando para o roteiro desse vídeo que eu estava fazendo errado, que é o nome nutricionista. Como é que chama nutricionista em inglês? Você provavelmente está pensando nutricionist, e eu também achava, e não. O nutricionista do Brasil, né, o profissional aqui nos Estados Unidos que faz a mesma coisa que o nutricionista faz no Brasil, não é chamado de nutricionist, é chamado de dietitian. Mas existe o nutricionist aqui nos Estados Unidos, o nome, né, e ele realmente corresponde a uma profissão. Porém, ele é algo muito mais informal, é na verdade um título autodeclarável, que não tem nenhum requisito de licença e nenhum requisito educacional. Por exemplo, eu hoje poderia falar que eu trabalho como nutricionist e ninguém poderia me processar, entendeu? Não como dietitian, não como nutricionist. E o nutricionist aqui nos Estados Unidos, ele na verdade lida com pacientes saudáveis para ensinar métodos mais saudáveis de vida. E se você não é nutricionista e está assistindo a esse vídeo, você deve estar pensando, ué, mas não é isso que o nutricionista faz? Ele não diz pra você como comer melhor? Então, não, né? Se você é nutricionista, você sabe muito bem, vai muito além disso, e ele não lida só com pacientes saudáveis, ele lida com pessoas com, sei lá, diabetes, enfim, um monte de comorbidades. Mas eu só queria realmente fazer essa diferenciação, porque eu acho que na hora de traduzir, a gente traduz direto para um nutricionist, e não é o equivalente de nutricionista no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é a profissão de dietitian. E falando em dietitia, né, falando no nutricionista, eu, como eu disse, eu sei que tem muito mais coisa na profissão do nutricionista além da nutrição clínica, mas eu estava conversando com uma amiga que ela era nutricionista no Brasil, ela mora aqui, e ela, na época, pesquisou, né, como que ela fazia, porque ela tinha interesse exatamente nesses cargos não clínicos, e ela me explicou que, às vezes, aqui nos Estados Unidos, quem ocupa muito essas profissões, tipo, da parte de, cara, eu quero falar de restaurante, de fiscalização, mas como eu não entendo direito na área, eu não entendi muito bem o que ela quer dizer, mas se você é nutricionista, você sabe do que eu estou falando. Se é coisa de restaurante, de fiscalização e tal, geralmente parece que quem exerce mais isso aqui é a galera que é formada em astronomia, né, os chefes, mas a minha dica é que se você quer exercer essa parte, esse lado da nutrição aqui nos Estados Unidos, procura as vagas no Indeed, no LinkedIn, vê o que eles pedem, vê se eles pedem alguma licença, porque aqui nos Estados Unidos, o que não é regulamentado, professores não regulamentadas, geralmente eles tendem a querer o conhecimento, e não necessariamente o diploma em si. Então, assim, não sei se essa parte é regulamentada, eu aqui pesquisei muito sobre a parte clínica, mas essa parte não clínica eu não sei. Então, se você tem interesse nessa área, eu recomendo que você pesquise vagas existentes no momento e vejam o que eles pedem para ver se o seu diploma de nutricionista, o seu reconhecimento, né, o conhecimento que você tem do Brasil, não serviria para você, claro, provavelmente com alguma experiência nos Estados Unidos, ou com algum cursinho a mais, alguma coisa do tipo, mas não necessariamente, sei lá, o mestrado da vida só para exercer, ou então cursar outra faculdade só para exercer esses cargos. Então, essa é a minha dica se você não tem interesse na área clínica e tem interesse nessa parte. Mas como esse vídeo foca na parte clínica, eu vou começar explicando como que você se torna dietitian aqui, né, como você se torna um nutricionista clínico aqui nos Estados Unidos, sendo que você já tem um diploma no Brasil. Uma pessoa começando os estudos do zero aqui, com a intenção de se tornar um dietitian, teria que primeiro fazer um bacharel, poderia ser em Nutrition, poderia ser em Health, Dietetics, Porém, aqui nos Estados Unidos, os diplomas, eles são muito moldáveis, né, você pode ter formado numa coisa e ter estudado algumas coisas diferentes do que a outra pessoa que se formou na mesma coisa. Claro que existem as matérias-chave, né, aquelas matérias centrais, aquele core do diploma, mas tem muito eletivo e tal. Então, pelo que eu entendi, quem quer ser dietitian vai fazer o diploma que quiser, mas vão existir ali os requisitos para estágio, e eu estou chamando eles assim, tá? Mas que seriam aí as matérias do que eles chamam de The Dietic Programs in Dietetics. Eu vi também que existe esse programa, né, esses requisitos a nível de mestrado, então eu acredito que seja algo que possa ser oferecido junto com o bacharel, ou, às vezes, pessoas querem mudar de área, ou pessoas que se formaram, mas que não tem esse... não tem esses requisitos no bacharel, talvez vão para o mestrado para complementar a educação, enfim, esse rolê seria o que é requisitado para poder a pessoa, o diretor do programa da faculdade, dizer, legal, você pode ir para o estágio, está aqui caimbado, seu ok. E daí o estudante vai fazer as horas de estágio que são requisitadas, e depois vai poder sentar para fazer a prova para conseguir a licença para exercer como dietitian. E aonde que entra você que formou no Brasil e já tem o diploma de nutrição? Então, vai depender de como for feita a sua equivalência, né, de como eles verem o que você cursou. Então, o primeiro passo do que você tem que fazer é fazer a equivalência do diploma para ver como que ele vai ser considerado. E essa equivalência você faz, claro, com uma empresa americana, eu vou deixar aqui as três que eu mais conheço, né, que são mais conhecidas para você pesquisar, mas sempre verifica se a faculdade pela qual você vai fazer essa coisa do estágio e tal, se eles têm alguma agência, às vezes, do estado que eles preferem, enfim, sempre verifica isso que tem faculdade que prefere agência X, Y e Z. Depois que você tiver essa equivalência, essa course by course evaluation feita, você vai mandar ela para o diretor do programa de nutrição que você achou na sua cidade. Esse diretor, ele vai ver a sua grade, ver o que você estudou, analisar o seu diploma e ver se o que você estudou, e ver se preenche os requisitos daquele programa que eu mencionei antes, o Didactic Programming Dietetics, para ver se ele pode te dar o carimbo, o ok, para você ir para o estágio. Ou seja, ele simplesmente vai ver se você tem o que eu chamei no início de requisitos para o estágio, para poder ver se te deixa ou não, só precisar do estágio, para aí sim você poder sentar para a sua prova. E esse carimbo, né, que eu estou chamando aqui informamentos e carimbo, é o Verification Statement, e é o que vai mostrar que você tem permissão para fazer o estágio, que você completou tudo o que você tinha que completar, e agora está ok para poder ir para o estágio. Você é obrigado a completar 1.200 horas de estágio para poder fazer o CDR test, o CDR test. CDR é a sigla de Commission on Dietetic Registration. E você deve ter percebido que eu mencionei horas, ou seja, a velocidade que você vai fazer isso, daí é contigo e com o lugar que você está fazendo o estágio. Mas pelo que eu vi, demora entre uns 8 meses e 2 anos, dependendo de quantas horas por mês você está fazendo o estágio. Terminou o estágio? Daí você vai pegar toda essa prova que você fez o estágio, vai voltar para aquele diretor, porque com a ajuda dele, né, com ele você vai aplicar para o Registration Eligibility, junto ao conselho, né, ao CDR, que é meio que mostrando, ô, tudo bom? Terminei aqui o meu estágio e tal, posso fazer a prova? E aí eles vão, né, falar, ah, legal, você terminou, beleza, vai lá e faz sua prova. Eu vou deixar os links do CDR, enfim, todos os links relacionados ao que eu estou falando, até em relação à prova em si, eu vou deixar tudo no link da descrição. Lembrando que, como eu disse no início, cada estado funciona de uma forma, geralmente, não sei se é especificamente em nutrição, mas sempre confirma se o seu estado só recomenda isso, se ele só pede isso para você poder fazer a prova, se só pede o estágio. Aqui no estado de Washington é só isso mesmo do que eu falei, mas vai que em outro estado está pedindo um pouco mais de horas, está pedindo mais alguma coisa, enfim. Não achei em nenhum lugar alguma exigência em relação a teste de proficiência, mas eu acredito que seja muito parecido com medicina, que eles se fielmente deduzem que se você passou por tudo isso, você fala inglês, né, então, menos algum negócio aí para você fazer. Só isso? Então, hoje, em 2020, que é quando esse vídeo está sendo feito, sim, porém, sim, sempre tem um porém, né, nunca é tão simples, infelizmente. Porém, já está avisado, em todos os sites que eu vi, que a partir de janeiro de 2024, para sentar para fazer essa prova, para poder se tornar um dietitian, seja você estrangeiro ou não, vai ser necessário completar um mestrado. Então, se você já está aqui, ou já está pensando em vir antes de 2024, corre, faz logo esse processo, que hoje é um pouco mais simples, porque a partir de 2024, todo mundo, para se tornar um dietitian, vai precisar de mestrado, seja daqui, seja da França, seja vindo de onde for, para sentar para a prova, para o CDR test, né, para a prova do conselho, vai precisar de um mestrado. Sobre o processo é isso, mas eu sei que eu prometi no início carreiras alternativas, né, planos Bs aqui para você, que ouviu isso tudo e falou, né, vou fazer não, filha, ainda mais com essa mudança de 2024, né. A primeira opção de plano B é ir para o mundo fitness, é nutritionist, né, lembra que eu falei dietitian, diferente de nutritionist? Então, esse nutritionist vai trabalhar exatamente nesse mundo fitness, academia, etc. E você provavelmente não sabe, mas se tornar personal trainer aqui nos Estados Unidos, não precisa de faculdade, precisa de um curso mega rápido, e uma prova que, até onde eu sei, é relativamente simples. Então, se é nutricionista, se você quiser virar nutritionist aqui, você pode sem teste, sem licença nenhuma. Então, se você às vezes se torna personal trainer também, se é algo que você gosta, você consegue combinar essas duas coisas e arrumar um emprego, que aqui paga relativamente bem. A segunda opção é se tornar um dietitian technician, que é uma profissão técnica que auxilia ali o dietitian e tal, e também precisa ter uma licença para ser dietitian technician, mas como é uma profissão de técnico ou tecnólogo, seria interessante você pesquisar no seu estado como que o que você já estudou no Brasil transferiria. Se você conseguiria, por exemplo, às vezes, sei lá, fazer algumas matérias a mais e fazer o teste para o negócio e conseguir a licença, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Eu achei um site também com algumas profissões listadinhas nesse universo da nutrição, né? Nutritionist, dietitian, enfim, tem umas outras opções ali e eu vou deixar aqui no bloco de informação para você dar uma olhada. Quando você clicar no site, eu vou deixar destacadinho, e quando você clica nele, você, do lado esquerdo ali, vai ter a listinha, daí explora, vê se tem alguma que te interesse. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram. Aqui no canal está tendo vídeo todo dia, esse mês de agosto. Semana que vem, eu vou falar sobre medicina, mas eu sempre estou falando sobre os Estados Unidos, intercâmbio, vida aqui, estudo e faculdade aqui nos Estados Unidos, então eu tenho certeza que você vai gostar do assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.